O tema do Civil Vai, o Eterno, o Liberty, depois fala parte a parte dele, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Partiu um fragmento dele, já está em Lá menor melódico, já partiu lá está em Mi, Mi Mixo, né? Uma ideia de preparação para um Lá menor melódico. A CIDADE NO BRASIL É a Mi, né? Mi Rá sustenido. Mi Mixo e um Dá sustenido, mais uma ideia de aproximação do cromático. Si, Fá sustenido, Mi com Nó, Sol sustenido, então é mais um Mi Mixo, né? Agora não põe o Lá menor. A parte 1 dela, esse é o Lá menor melódico, né? A diferença principal da parte 1 e da parte A e da parte B dividindo. O terminho principal, né? A diferença sempre é uma nota que repousa a segunda para a parte B. A pequena situação, destacando a nota que fica em repousa, que a primeira parte a parte ela fica em... mais suave. A segunda parte ela fica mais com um pouquinho de agressão nela, né? Então fica um pouquinho de harmônico. Não tão artificial forte. Um pouquinho de vibrato, né? Se você está no original, dá para notar isso. É... aí faz o tema, vai... Depois a segunda parte vem um uníssono, né? Em cima de Si, de Lá e Si. Sol e Si. É, Lá e Si. Foi só o sostenido de Lá e a outra ao contrário. A primeira parte. Olha só o som limpo aqui, né? Aí vem a frase. Em cima de Fuser. E mix de novo. Um Fuser. Um Fuser. Padrãozinho. Aí vem a parte final dos Bens. Um, um e meio. Vamos ver. Um. 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 vem caindo, vem caindo, vai fazer o double stop, então é, vem caindo, analisando a música de Bertizzi vai em cima da menor melódica, parte a parte dela.